Música Continuamos falando sobre Black Friday. O Mazerson da Shopping também está com as promoções que iniciam nesta sexta-feira. São três dias de intensas promoções e finalizando no domingo com o primeiro sorteio da promoção Viagem dos Sonhos, com vale-compras no valor de mil reais. Hoje o Shopping conta com mais de 30 lojas e o pessoal também está preparado com grandes ofertas, grandes promoções em cada loja. Então o pessoal também pode aproveitar bastante, vem para cá, vem para o Shopping, o pessoal, os lojistas aqui do Shopping prepararam ofertas imperdíveis. Então o pessoal tem que vir aqui conferir. É um Black Friday, realmente preços reais, o pessoal fez grandes ofertas. E além de tudo também, Gabi, além da promoção do Mazerson, o Mazerson da Shopping também está com uma grande campanha, que também iniciou agora em novembro, que é o sorteio então de uma viagem de 12 mil reais e também 24 mil em vale-compras. Então agora, dia 1º do 12, agora estamos recebendo o Papai Noel aqui no Shopping. Já queremos convidar então todas as pessoas que tragam, a sua família, que tragam as crianças, para vir já receber o Papai Noel. Mas também nós temos o primeiro sorteio do vale-compras então de mil reais. Serão 24 ganhadores num vale-compras de mil reais. Então esse grande prêmio que o Shopping está fazendo, os lojistas, para os nossos clientes. Então pessoal, também aproveita o Black Friday e lembrando que o Black Friday do Shopping, ele vai ser por três dias. Então o do Mazerson Mercados somente de sexta-feira, dia 29. O Shopping se estende um pouquinho mais. Dia 28, amanhã começa, 28, 29 e 30. Então o pessoal pode aproveitar, Gabi, vem para o mercado, faça as compras, enche o carrinho e também aproveita as ofertas que nós teremos no Mazerson da Shopping. Então fica a dica para o pessoal de casa, vim aqui no Mazerson, vim conferir sexta-feira o Black Friday e também no Shopping, aqui aproveitar as promoções. Muito obrigada, Ginei, por essa conversa sobre o Black Friday, sobre as promoções do Master. Nós agradecemos e deixo o convite aqui para o pessoal, então, vim aproveitar. Grandes ofertas, um Black Friday, assim, verdadeiro, preços reais e o pessoal com certeza vai ter muita vantagem. Obrigado.